Sabe aquela Barbie que a gente olha por fotos e pensa Ah, legal! Mas quando a gente vê ao vivo, a gente fica Oh! É o caso da Barbie Noite de Sonhos que vamos ver hoje! Então aperte os cintos porque a nossa viagem na nave está indo direto para o ano de 1991 e estamos prestes a pousar neste ano maravilhoso de Barbie Estrela! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! Para começar, 1991 já é um ano hiper, mega marcante porque é o primeiro ano da Barbie sem os pulsos flexíveis que a gente tanto amava Mas também é o ano de Barbies lindas e maravilhosas de coleções sensacionais A coleção Noite de Sonhos é gigante São quatro Barbies, tem também uma noiva, o Ken, uma skipper e uma diva Essa diva da coleção Noite de Sonhos, eu acho que de todos da coleção Noite de Sonhos que eu mais brinquei foi com a diva Porque a gente gostava dela, as minhas amigas, muitas amigas tinham Mas aquele vestido, ele prendia em tudo Puxava fio até da alma Ai, mas vamos para o que interessa, né? Essa... Ai, gente! Essa Barbie... Ai, ai! Ai, o cabelo dela tá tão cheiroso Eu fiz toda aquela transformação com creme nívea Que a gente tá viciado em creme nívea Assim, ó Não dá pra mim Isso daqui, apesar de ser 1991 Essa roupa nada caracteriza mais os anos 80 Do que esse estilo, essa saiote assim Essa coisa doida que prende assim na cintura Maravilhosa Essa roupinha estrela deu show, tá? Deu, deu show O rostinho das Barbies Noite de Sonhos, eles não diferem Muita coisa um do outro São praticamente iguais Com pouquíssimas diferenças Essa é uma das Barbies que tem franja Eu acho que é a única Deixa eu pensar Deixa eu ver, na verdade eu tô vendo, tá, gente? É, é a única que tem franja Então ela tem essa franja Mais encaracoladinha, assim Mais volume Não encaracolada, mas tem um volume ali E é a única que tem As outras não tem franja Mas todas são bem loiras E essa coleção é bem caracterizada Por um cabelo Platinado, praticamente Ele é bem branquinho Muito, muito branquinho Olha só Ela também não tem penteado Ela tem o cabelo solto, assim Incrível E poucas Barbies da Estrela são assim Sem um amarradinho Sem uma divisão de cabelo Ela não Ela tem a franja Ela tem o cabelo E ela tá aí pra isso Os anos 90 já começou Paranauê do brinco E do anel Prateado A gente gostava bastante Daqueles de brilhante Mas nos anos 90 Eles desapareceram O diferente dessa Barbie Que aí Eu vou ter que dar uma crítica, né? Porque senão também não é eu Eu não gosto muito Não é que eu não gosto Eu acho que não combina Com essa Barbie Esse colar Esse colar Foi muito utilizado Por algumas Barbies Da Estrela Incluindo estilo Rosas Sonho de Noiva Essa Barbie Da coleção Noite de Sonhos Tem mais uma Ah A Barbie Sonho de Perfume Tem algumas aí Com esse colarzinho Mas nesse look Eu não achei que combinou, tá? Pra mim Não combinou São peças separadas A saia E a parte de cima Aqui do look dela Eles fecham todos Com velcro, né? Anos 90 Então Já é tudo com velcro Olha O detalhe Desta roupinha É muito linda Lembra muito Aquela roupinha Que a Miriam fez Lembram da roupinha Da Miriam? Eu vou deixar aqui Nos cards Pra vocês Curtirem esse vídeo Que eu ganhei Da Miriam Que fez uma roupinha Incrível e linda É bem Lembra bastante Aquela roupinha A saia que a Miriam Fez pra mim Claro É menor Tem suas diferenças O tecido também É diferente Mas lembra bastante Aqui ela tem Esse laçarote Que é o mesmo tecido Da saia Isso aqui tem um nome, tá? Isso aqui Eu vou perguntar Pro Chiquito Porque ele sabe Chiquito não sabe, tá? Não sabemos Mas é um tecido Diferente Ele tem um toque Diferente Mais áspero Se você souber O nome desse tecido Coloca aqui nos comentários Pra todo mundo saber E quem quiser Fazer réplica Já tem aí O nome do tecido Pra fazer ele Bem bonito É uma saia Fecha com velcro Também E é uma saia Hiper mega longa Muito elegante Essa roupinha E as cores Ah, gente Nossa Olha o brilho Contra a luz Que lindo que fica Com umas partes Mais escuras Outras mais claras Lindo esse tecido, tá? Lindo Os sapatinhos São escarpins Prata Que super combinam Com todo O look Dessa Barbie Incluindo As joias E você Brincou com a coleção Noite de sonhos? Eu quero saber Ela é uma das suas preferidas? Eu acho essa coleção Mágica Existe uma dúvida Sobre as calcinhas Das Barbies Que vem com elas, né? Né? Normalmente Vamos pegar assim Uma regra geral As Barbies Quando não usam calça Ou bermuda Ou roupa de praia Elas usam Aquela calcinha Famosa Da estrela Essa é a regra geral Ali Pro final Ali dos anos 90 Já no término De contrato Entre estrela E Mattel Algumas Barbies Têm vestido Mas não têm A calcinha Ou a calcinha Já vinha Com a própria roupinha E tal Então tem Algumas diferenças Têm as suas exceções Sim E era uma coisa Que eu não me incomodava Se as minhas Barbies Não tinham A bendita da calcinha Mas hoje Eu já quero Que todas tenham Essa daqui tem Vou dizer que tem Essa tem Então você está Tá tudo ok contigo Gostou desse vídeo? Gostou da Barbie Noite de sonhos? Então já deixa Aquele like maroto Barbie Você acredita Que existem pessoas Que estão te assistindo Gostando de você Te curtindo E elas não estão Escritas aqui no canal Eu recebi um e-mail Um e-mail Com uma historinha De um inscrito Aqui do canal E quero dividir Essa história Com vocês É claro Que eu não li Eu gosto muito De fazer as coisas Com vocês Então vai ser A primeira vez Que eu vou ler E vou Descobrir O que Que o nosso Inscrito Maravilhoso Deixou aqui Pra gente Qual a história Que ele quer Dividir com a gente Pra que a gente Cresça também Vamos lá? Ti, bom dia Meu querido Te chamo de querido Porque te acompanho Há um tempo Então me sinto Íntimo o suficiente Mesmo que você Não me conheça Tá certíssimo Se prepara Porque lá vem textão Então se tiver algo Pra fazer Vá lá fazer E leia somente Quando tiver tempo Disponível Maravilhoso A minha história Com a Barbie É antiga E começou Com a estrela Somos da mesma geração Nasci em 1984 Sou libriano E sou agraciado Por ter tido A irmã Mais maravilhosa Que eu poderia ter tido Ela faleceu Em 2017 Tinha problema Congênito De coração Problema congênito É quando a gente Já nasce Com algum problema De saúde Ela foi encontrada No quarto Onde vivia Em Londres No Good Enough College Já sem vida Além de linda Como a Barbie Ela era Acolhedora E desprovida De preconceitos Uma pessoa Frente do seu tempo Fabulosa Educada E sempre tentou Me compreender Da forma mais linda Que uma irmã Poderia fazer Eu sempre fui criado Com brinquedo Entre aspas Para macho Comandos em ação Os tenho até hoje Carros Entre outros Brinquedos masculinos Sou meio bruto Até hoje Faço Bird Building Uma religião diária Box Nem sempre Mas eu também Sempre gostei da Barbie E considero como uma amiga Ela me traz conforto Para o meu coração Diariamente Ambos sabemos Que a Barbie É tão linda Por fora Quanto por dentro Talvez até mais Interiormente Do que Externamente De tão incrível A Barbie Representa o futuro Que a humanidade Deveria seguir Amor ao próximo E motivação Para você alcançar Sucesso Nos seus talentos Coisa que todos Nós temos Independente Do que seja Eu sinto Esse carinho Vindo de você Nos seus vídeos Eu sinto Que você quer Passar o que há De melhor em ti Meus pais Nunca me deram Barbie alguma Quando pequeno Minha mãe aceitou Me presentear Com o Ken Dos roqueiros Porque ele é menino E se me vissem Brincando com boneco Eu não enfrentaria Tantos problemas Quanto se eu Aparecesse Com uma Barbie Hoje a minha irmã É a minha Barbie Favorita Pois além de me entender Como ninguém Evoluiu comigo Sem desmerecer O meu pai Que é um paizão Imagine o quanto É doloroso Para nós Termos perdido A minha irmã Até hoje Parece que foi ontem Que recebi a chamada Desse aviso Tão horrível E meu chão Se abriu E caí num buraco Interminável Como o do mundo Da Alice Minha irmã Tinha uma coleção De Barbies Estrela Lindíssima Tinha a casa rosa E a branca Os móveis Praticamente todos Algumas Barbies Com os pulsos flexíveis No qual ela sentiu Muita falta Quando a estrela mudou Entre outras Muitas permanecem guardadas E por respeito Eu não as pego O meu sonho de infância Eram os carros da Barbie Queria todos Por isso Depois de um tempo Igual a você Eu pude explorar Esse meu lado Icônico E lúdico E posso dizer Que tem uma bela Coleção de carros Da Barbie E minha intenção É seguir adquirindo Os carros Da nossa loira Favorita Mas sabe Ti De boas Eu não tenho pressa Não sou colecionador Arrogante Que quer passar Na frente de todo mundo Assim como você As coisas vão fluindo Aparecendo E quando percebemos Temos uma linda coleção Eu adoro as Barbies Da estrela também Sem desmerecer A Mattel Em nada Algumas da Mattel Até fazem parte Do meu top 10 Como a Great Shape Imagina se não É verdade A criatura louca Por academia Uma lenda Das bonecas Não tenho só Carros da Barbie Eu adoro as antigas Inclusive as reproduções Tenho uma paixão gigante Pela Stacy E a Christy Assim como a Vicky A amiga brasileira Que deveria ter ganho Uma coleção Só dela É verdade Também adquiro Algumas Silkstocks Moramos pertinho Tô aqui em Balneário Camboriú O quê? Não creio Eu sei que você Costumava vir pra cá Na infância Segundo seus vídeos Recentemente Me mudei de apartamento No mesmo condomínio Então as minhas Barbies Estão todas encaixotadas Pra que não peguem pó algum Estou reformando tudo aqui E pretendo abrir Um Instagram Especialmente pra essa coleção Com ênfase nos carros Olha que legal Só preciso esperar Que tudo se organize por aqui Tia, eu não tenho amigos Pra compartilhar esse amor E ao mesmo tempo Não me sinto à vontade Pra aparecer nos vídeos Como você aparece Então farei esse Insta Usando um codinome E quem sabe no futuro Eu apareça na telinha Quero te propor uma parceria A ser combinada Num futuro próximo Temos o nosso grupinho De pessoas queridas E especiais Que mantém um hábito Tão saudável e bonito Eu já tô dentro Ele pediu pra não ser identificado Então eu vou chamar ele de João Que é o nome que eu gosto O João tá pedindo dicas aqui E ele termina da seguinte forma Um beijo no seu coração E saiba que estou de olho Nos seus vídeos E acho você uma pessoa Tão única Inspiradora E me identifico com isso Meu amado João Ai, quanta emoção Quanta coisa maravilhosa Ai, o que dizer Sobre tudo isso A gente costuma dizer Que a vida é injusta Que ela nos puxa o tapete E que Às vezes a gente merece coisa melhor Que algumas coisas ruins Acontecem com a gente Mas eu acho que Em todo o universo A gente é só um grãozinho de areia A gente não entende ainda Na evolução que a gente tem Espiritual E como ser humano A gente não entende A importância E a responsabilidade Que a gente tem Nessa vida No lugar onde a gente habita A gente não tem compreensão Da importância De cada ser humano E é por isso Que às vezes Algumas pessoas Fazem mal Para outras pessoas Ou também É por isso Que muitas vezes A gente pensa Que a vida é injusta Eu converso bastante Com o meu coração Bastante E eu tenho certeza Que a dor Da perda Da irmã do João É muito grande E é uma dor Que não cessa Não vai embora A gente aprende A lidar com ela E isso É muito difícil É muito doloroso É muito complicado Lidar com isso Dia após dia E a gente tem Que cuidar muito Para que o nosso coração Não fique rígido Não fique mais disponível Para tanta beleza Que a vida pode nos dar Quando a gente perdoa É quando a gente Compreende muita coisa Eu Existe uma frase Que eu sempre digo Desde muito cedo Assim Eu acho que Desde a adolescência Eu já tomei consciência Disso que eu digo Assim Ninguém Acorda Olha no espelho E diz Hoje eu vou ser Uma pessoa má Ou hoje eu vou fazer algo Que vai machucar alguém Não Eu acho que De certa forma A gente dá o nosso melhor Para as pessoas E isso inclui Filhos Pais Avós Infelizmente Existe uma ideia Nossa Na nossa cabeça Do que é O essencial Do que a gente deve Ensinar para o outro Oferecer para o outro E nem sempre Isso é o que ele precisa E é aí que vão acontecendo Alguns impasses Na nossa vida Como os nossos pais Não deixar Nós meninos Brincar de boneca Com medo Que a gente se machuque Com medo Que a gente se desvirtue Com tanta Com tanta Insegurança Que não é nossa É de alguém Que está tentando Dar o seu melhor Então Também é importante A gente perdoar As pessoas Que passaram Pela nossa vida Tentando dar O melhor dela E que estão Na nossa vida Tentando sempre Dar o seu melhor As vezes A gente não consegue E não conseguir Está tudo bem também A mudança Começa com a gente O que a gente Quer do mundo O que a gente Quer ver Nas pessoas No ambiente Onde a gente Começa com a gente Quando eu mudo O mundo Se transforma Comigo também E João Você está se saindo Muito bem Por honrar Por honrar Alguém que você Ama tanto Que está presente No teu coração No teu dia a dia Nas tuas emoções E lembranças Por honrar Esse paizão Que eu tenho certeza Que tem muita experiência Gostosa com ele Fez muito bem Obrigado por me reconhecer Nesse processo Me emociona muito Porque ontem Ontem eu tive um problema Com o computador Eu fiz na hora da edição Dos vídeos Eu não consegui Eu fiz um erro E não consegui postar O vídeo a tempo A gente sempre marca De postar os vídeos Às sete horas da noite E eu me cobrei Tanto por isso Eu me chicotei Tanto Falando que Eu assumi um compromisso E se eu assumo Esse compromisso Eu tenho que honrar ele Independente Do que seja E me cobrei Me puni De várias formas possíveis Mas ali No passar da noite Eu fui me perdoando Também Mas é que eu quero Eu sempre quis Em todos os lugares Que eu vou Tentar um pouco de Tentar levar um pouco De felicidade Tentar fazer com que As pessoas Esqueçam Aquilo que elas vivem De ruim Tentar levar um pouco De diversão De amor De carinho De afeto Porque a gente vive Num mundo tão Tão difícil E eu sei que Às vezes A gente Não consegue Sair disso Sozinho Então Quando vocês Assistirem Um vídeo Meu Que não é muito bom Ou que não ficou legal Ou que vocês Não curtiram Ainda assim Lembrem Que eu tentei Dar o meu melhor Eu tentei Fazer Com que Tudo isso Chegasse De alguma forma No coração De alguém Para tirar Essa pessoa De um ambiente Ruim Fazer com que Um pensamento Que não é bom Para ela Vá embora E que leve Muito amor Para ti Então Por que Eu estou Tão emocionado João Porque cada vez Que eu leio Uma mensagem Como a tua Eu me sinto De dever Cumprido Sabe Eu me sinto De dever Cumprido Eu estou Atingindo Aquilo Que eu quero Eu quero Muito Levar Leveza Coisas Engraçadas Coisas divertidas Coisas boas E quando eu leio Esse tipo De mensagem E são tantas Que vocês Me enviam Eu penso Eu olho Para o alto E penso Cara Obrigado Deus Por ter uma câmera Obrigado Deus Por ter Essas coisas Lindas Que eu amo Tanto Obrigado Por ter Internet Obrigado Por ter Voz Obrigado Por saber Me expressar Obrigado Por ter Amor Dentro De mim Carinho Obrigado Pela minha Memória Obrigado Pela minha Infância Obrigado Por mesmo De longe Estar aí Contigo Dentro Da tua Casa Que você Abre a porta Com tanto carinho E amor Para mim Muito obrigado João Pelo amor De Deus João Balneário Aqui do lado 45 minutos De carro João A gente não pode Ficar nessa distância Vamos esperar A pandemia Acabar E vamos se ver Para a gente brincar Muito de Barbie Com esse rostinho De choro Acabadinho Eu me despeço De vocês Mas amanhã Tem mais Amanhã É quinta-feira É dia de trás De volta E você não pode Perder de jeito nenhum Eu te encontro aqui Aqui no Youtube No nosso canal Um beijo Tudo de bom E até amanhã Ai como eu sou feliz Tchau 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 Tchau.